A direção, professores e funcionários do Colégio Estadual do Campo do Alto Alegre do Iguaçu celebra os resultados obtidos nos vestibulares prestados pela aluna Giovanna Matiaso. Em nota no Facebook da instituição, a direção relata Sim, nosso ensino público é destaque mais uma vez. Para nós, é razão de muito orgulho. Temos alunos aprovados nas mais variadas instituições de ensino superior públicas e privadas. No caso dela, a conquista não foi comemorada apenas uma vez, mas sim quatro vezes. A aluna Giovanna foi aprovada em quatro universidades estaduais, no mesmo curso de Engenharia Civil. A diretora do Colégio Estadual do Alto Alegre do Iguaçu, Jocely Fortunato Mioto, falou sobre essa grande conquista e da alegria em ver a aprovação da aluna. E mais uma vez venho compartilhar da nossa alegria imensa quanto à comunidade escolar, dos nossos destaques na educação. Para nós, é razão de muito orgulho termos alunos aprovados nas mais variadas instituições de ensino superior, pública ou privada. No último ano, nós tivemos a nossa aluna Giovanna, que cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovada no vestibular na União Oeste, Engenharia Civil, e a mesma começou a cursar Engenharia no mês de outubro, conciliando com o término do ensino médio. E próximo ao final do ano, prestou o vestibular na UEPG, onde foi aprovada também Engenharia Civil. E recentemente, prestou o vestibular na UEL e na UEM, saindo o resultado no dia de ontem e hoje pela manhã, onde foi aprovada nas duas universidades também. Então, no caso da nossa aluna Giovanna, a conquista dela não foi comemorada apenas uma vez, mas quatro vezes. A nossa aluna foi aprovada nas quatro universidades estaduais do Paraná, União Oeste, UEPG, UEL e UEM. No curso de Engenharia Civil. A Giovanna, que nunca fez, nunca cursou um cursinho pré-vestibular, sempre estudou em escola pública, das séries iniciais estudou na Escola Bandeirantes, do sexto ao terceiro ano no Colégio Estadual do Campo Alto Alegre de Iguaçu. Então, para nós é um orgulho muito grande, o que nos mostra que a escola pública tem a sua qualidade, ela tem o seu valor. O que nós precisamos é de famílias e alunos comprometidos com o ensino de qualidade. É o que nós sempre buscamos dentro da nossa gestão, é fazer esse trabalho escola e família. Nós sozinhos não conseguimos fazer o trabalho, então nós precisamos de uma parceria muito grande das famílias presentes na escola para termos o sucesso, como nós estamos tendo, como já tivemos de vários outros alunos que por aqui passaram, que são destaques hoje em várias áreas profissionais, que é o exemplo para nós hoje, na atualidade, a nossa aluna Giovana. Sabemos que amanhã ou depois, futuramente, a Giovana é uma aluna que com certeza fará um intercâmbio, que com certeza a universidade estará encaminhando ela para esse intercâmbio. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. A Giovana é um intercâmbio. Tchau.